Na localidade de São José, a estiagem prolongada ameaça a safra de fumo. Por isso, a família Henkel teve que improvisar a irrigação. O espalhador de esterco virou tanque de água e o pulverizador acoplado ao trator permite que eles molhem as mudas de mangueira. Está muito seco, se não molhar perde a muda mesmo. O tanque improvisado armazena até 4 mil litros. Quando a água acaba, eles reabastecem no rio, distante 1 quilômetro da lavoura. O tanque de esterco a gente lavou bem, porque fica resíduo dentro. A bomba de pulverizar lá também tem que ser bem limpa, porque a gente usa o outro herbicida. E passando em cima das mudas, quando não estiver bem lavado os filtros, aí a gente vai matar a muda, então tem que ser bem limpo. Desde o início da safra, esta é a segunda vez que os Henkel precisam molhar as mudas dessa forma, por causa da falta de chuva. Aqui tem 60 mil pés de fumo plantados. E os agricultores vão molhando assim, um por um. E tem que fazer esse serviço bem rápido, para aproveitar ao máximo a água do reservatório. A segunda vez que a gente está molhando, para não perder a muda, porque a gente tem muda de bandeja. E se não aproveitar aquela muda de bandeja, não tem outra. Perto dali, o Marcos ainda nem plantou o fumo por causa da estiagem. Está tudo nos canteiros. Já estaria quase já para salitrar, na roça, já para salitrar. E ainda está no canteiro aí. O atraso no plantio acaba ameaçando a qualidade da produção, já que as mudas passam do ponto de transplante, crescem demais nas bandejas. Algumas já foram podadas seis vezes. As mudas já estão passando, já quase. Tive que tirar a adubação, já botar água limpa para não passar do ponto. É que daí no fim ela já floresce, depois mais cedo. Dá menos folha o fumo, né? Daí no fim ele já perde a força da muda também. Devido à falta de chuva, a Secretaria de Agricultura começou a receber pedidos para levar água até as propriedades. A cultura mais afetada agora no momento é a cultura do fumo, por causa da... vai atrasando o plantio do fumo. E também tem a área do piquete, das pastagens, que também está sendo afetada por falta de chuva, né? Está com falta de água para os animais também, né? Estão pedindo abastecimento de água para o gado e para o consumo próprio também. Aí a prefeitura vai com o caminhão-pipa ajudar? Sim. Daí a SAT leva água para esses agricultores. Quem vive da agricultura continua esperando a ajuda do alto, para não ter prejuízo. Esperando a chuva. Só tem essas mudas aí, né? Se perder as mudas, daí se foi, né?